Esse vídeo feito pela polícia mostra o momento que Frederico Rodrigues chega à delegacia. Ele é suspeito de matar a ex-companheira Débora Ferreira da Costa, de 37 anos. Débora e Frederico tiveram um relacionamento curto. Foram apenas quatro meses de uma união cheia de brigas e agressões. A vítima teve um relacionamento com o indivíduo que nós prendemos no período de novembro do ano passado até março deste ano. Eles chegaram a morar juntos durante esse período e foi uma relação muito conturbada. A filha da vítima veio até a delegacia de homicídios, relatou que ele ameaçava de morte, ameaçava a vítima de morte. Até que na última segunda-feira, Frederico decidiu acabar com a vida da ex-companheira. O relacionamento da Débora com Frederico foi curto. Durou de novembro do ano passado até março deste ano. Pouco tempo, mas tempo suficiente para ela conhecer um lado agressivo e violento desse companheiro. Segundo vizinhos e também amigos da vítima, desde que conheceu Frederico, Débora viveu um relacionamento completamente abusivo, com muita violência e também agressão. A polícia militar diz que Débora nunca procurou uma delegacia para denunciar o então companheiro. A época, quando a vida estava tumultuada por causa desse relacionamento, Débora então decide sair do local. Ela decidiu virar a página, mudar de endereço, vir aqui para essa região onde ela alugou um quarto. Aqui, a Débora seguiu uma vida tranquila. Mas, a partir do momento em que Frederico descobre que Débora morava aqui nessa região, e ele então vem em busca da ex-companheira. E foi justamente aqui, na região, que Frederico decidiu então tirar a vida de Débora, usando uma arma branca, uma faca. De uma forma covarde, ele mata a companheira e depois, logo em seguida, ele foge. Segundo a polícia, o suspeito teria visto mensagens no celular da ex, e por isso, ele acreditava que ela já estaria em outro relacionamento. Quando ele viu essa conversa, ele dizia que ia arrancar a cabeça dela, que iria matá-la se visse ela conversando com alguém. E ela, com muito medo da agressividade dele nesse relacionamento, aproveitou um dia de ausência dele na casa e fugiu, foi morar com a filha. E ficou morando com a filha até recentemente, algumas semanas atrás, ela foi morar sozinha. E nesse momento, então, que ela foi morar sozinha, ela foi vítima dessas facadas no pescoço, em um aparente cumprimento de promessa que ele havia feito a ela. Ainda segundo a polícia, a vítima nunca havia procurado ajuda pelas agressões que sofria de Frederico. Mesmo depois de separados, Frederico disse aos policiais que frequentava a nova casa da ex-companheira. Ele mesmo confessa que foi lá algumas vezes, tentaram um diálogo com ela, aparentemente não conseguiu reatar com ela o relacionamento. E aí, nós acreditamos que ele tenha matado ela, até porque há mensagens no WhatsApp dele, nós prendemos o celular, há mensagens no WhatsApp dele que mostram que ele ameaçou ela de morte novamente, horas antes do ocorrido. A polícia militar foi acionada logo depois do crime, pelos vizinhos da casa, onde a Débora estava morando há cerca de 15 dias. Imediatamente a equipe deslocou no endereço e deparou com a equipe do bombeiro prestando socorro a uma vítima do sexo feminino de 37 anos, com bastante sangramento, um ferimento no pescoço e infelizmente não resistiu e veio a óbito no local. Frederico Rodrigues Silveira foi preso no setor Alto da Glória. A equipe do tático do 7º Batalhão deslocou até o setor Alto da Glória, logrou o êxito em abordar o indivíduo. No interior da residência dele foi encontrado um lençol com vestígios de sangue. Diante do fato, ele foi conduzido à delegacia de homicídios. Frederico, um homem violento, agressivo, possessivo, que não aceitava o fim do relacionamento, já tem inclusive uma ficha criminal extensa. A polícia diz que Frederico sempre se mostrou, mesmo antes desse relacionamento com a Débora, um homem violento, extremamente agressivo. Frederico não queria que Débora colocasse um ponto final no relacionamento e decidiu então colocar um ponto final na vida da ex-companheira. Ele é um ex-presidiário, ele já foi preso por tráfico de drogas e por crime de roubo, que é um crime com violência, com grave ameaça contra a pessoa. E é um indivíduo que já tinha ameaçado essa vítima algumas vezes, embora ela não tivesse registrado nenhuma ameaça antes. Inscreva-se.